Uma civilização incrível, muito mais avançada que a nossa, foi isso que o espírito de Humberto de Campos viu em Marte, como são os corpos dos habitantes então de Marte, as suas construções, a natureza, enfim, fica comigo até o final desse vídeo que eu sei que vocês irão se surpreender. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Elis Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, esse relato do espírito de Humberto de Campos está no capítulo 7 do livro Novas Mensagens. Chico realizou essa psicografia no dia 25 de julho de 1939, onde Humberto de Campos então, ele nos revela a existência dessa civilização muito avançada no planeta Marte. Eu vou te mostrar essa psicografia agora. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Enquanto os astrônomos europeus e americanos examinam cuidadosamente os seus telescópios, para a contemplação da paisagem de Marte, a distância de quase 37 milhões de milhas, preparando as lentes poderosas de seus instrumentos de ótica, fomos felicitados com uma passagem gratuita ao nosso admirável vizinho do Sistema Solar, cujo percurso, nas adjacências do orbe, vem empolgando igualmente os núcleos de seres invisíveis, localizados nas regiões mais próximas da Terra. A descrição das viagens, desde o princípio deste século, é uma das modalidades mais interessantes da literatura mundial. Todavia, o homem que vai do Rio de Janeiro a Tóquio, de avião, sem escalas de qualquer natureza, não poderá descrever o caminho com seus detalhes mais interessantes, transmitirá aos seus leitores a emoção da imensidade, mas não conseguirá pintar uma nuvem, fora de suas máquinas aéreas, poderia fornecer a impressão de uma águia, mas o turista do espaço, para se fazer entendido pelos companheiros da carne, teria de recorrer às figuras mais atrevidas do mundo mitológico. É por isso que apelarei aqui para o véu de Ísis, ou para o dorso de Pégaso, cuja patada faz brotar no hélicon das divindades. Depois de alguns segundos, chegamos ao termo de nossa viagem vertiginosa. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas poçantes, como se fossem sustidas por novos elementos, semelhante ao hélion, balançavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Aos meus olhos, desenhavam-se panoramas que o meu espírito imaginara apenas para os mundos ideais da mitologia grega, com seus paraísos cariciosos. Aturdido, interpelei o chefe da nossa caravana, que conservava silencioso. Se a Terra julga a influência de Marte como profundamente belicosa, como poderemos conciliar a definição dos astrólogos com os espetáculos que estamos presenciando? E porventura, respondeu-me o excelente mentor espiritual, chegaste a conhecer no planeta terrestre um homem ou uma ideia que retirasse a humanidade de sua rotina, sem sofrimento e sem guerra? Para o nosso mundo, Marte é um irmão mais velho e mais experimentado na vida, sua atuação no campo magnético de nossas energias cósmicas visam a auxiliar os homens terrenos para que possam despir os seus envoltórios de separatividade e de egoísmo. Mas, nesse instante, havíamos chegado a um belo cômoro atapetado de verdura florida, Ante os meus olhos atônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamente análogas às da Terra. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei, igualmente, que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. É que, esclareceu o mentor que nos acompanhava, os marcianos já solucionaram os problemas do meio e já passaram pelas experimentações da vida animal em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria, entre eles, um acontecimento inacreditável. Envolveram, sem as expiações coletivas, amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da Terra. As pátrias ali não recebem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos administrados por instituições justas e sábias. Era tempo, contudo, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. O leitor não poderá dispensar o nome dessa cidade prodigiosa e, a falta de termos comparativos, chamemos-lhe Marciópolis. Orientado pelo amigo que nos dirigia à singular excursão, atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência tocada de majestosa simplicidade e onde, ao que fomos informados, se viam reunidos todos os credos religiosos. De uma de suas iminências, vimos o nosso sol, bastante diferenciado, entornando na paisagem as tintas do crepúsculo. A vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofria grandes modificações em comparação com a da Terra. É de um colorido mais interessante e mais belo, apresentando uma expressão de tonalidade avermelhada em suas características gerais. Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos o mentor da caravana fraterna, que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas do largo sistema de canais, que ali coloca os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. Tais providências explica o espírito superior e benevolente, destinam-se a proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária, porque em Marte, o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra, superlotada de frigoríficos e de matadouros. Todavia, ao apagar das luzes diurnas, o grande templo de Marciópolis enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida, daí podermos examinar a multidão à vontade em seus mínimos movimentos. Todos os grandes centros deste planeta, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único orbe de aura infeliz dentre suas vizinhanças mais próximas e, desde muitos anos, enviam mensagens ao globo terráqueo através das ondas luminosas as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Ainda há pouco tempo, o Instituto de Tecnologia da Califórnia inaugurou um vasto período de experimentações para averiguar a procedência dessas mensagens, misteriosas para o homem da Terra, anotadas com mais violência pelos balões estratosféricos, conforme as demonstrações obtidas pelo Dr. Robert Millikan nas suas experiências científicas. A palestra esclarecedora seguiu seu curso interessante, mas os movimentos na praça acentuavam-se sobre a maneira. No horizonte surgiu uma grande estrela de luz avermelhada, enquanto os dois satélites marciáticos resplandeciam. Todos os olhares fitavam o céu ansiosamente. Aquela estrela era a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou, da tribuna maior do santuário, uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante. Aparelhos luminosos foram afixados na praça pública, ao passo que presenciávamos a exibição de mapas quase irrepreensíveis dos nossos continentes e dos nossos mares. Teorias notáveis com respeito à situação espiritual do planeta terrestre foram expendidas, entendendo-se perfeitamente as ideias dos estudiosos que as expunham através da linguagem universal do pensamento. A Terra enviava-nos a sua claridade em reflexos trêmulos e tristes. Observamos, então, que os marcianos haviam colocado em seu templo poderosos telescópios. Enquanto os melhores aparelhos da América possuem um diâmetro de 200 polegadas com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte 12 mil vezes, a astronomia marciana pode contemplar e estudar a Terra, aumentando-lhe a imagem mais de 100 mil vezes, chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera. Nossa grande surpresa não parou aí, entre os mais avançados aspectos de evolução de cultura. Enquanto a luz avermelhada da Terra tocava a nossa visão espiritual, víamos que todas as multidões do templo se haviam aquietado. De leve, a ciência unida à fé apresentava um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Vimos então que ao influxo poderoso daquelas mentes irmanadas no mesmo nível evolutivo pela sabedoria e pelo sentimento, formara-se sobre os santuários uma estrada luminosa em cujos reflexos descera do alto um mensageiro celeste. Recebido com as intensas vibrações de júbilo divino e silencioso, a figura quase angélica começou a falar depois de uma prece comovedora. Irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Debalde, os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos nos abismos do infinito, seus telescópios então frios, suas máquinas geladas. Faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza as atividades inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição, da tecnocracia da guerra. Lá, os irmãos se devoram uns aos outros com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e de arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônio do egoísmo utilitário ou elemento sinistro da ruína e da morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida e do tempo, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e de sangue. A ciência de seres como esses não poderia entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas, que estacionam em exterioridades nocivas ou se detêm nos fenômenos, sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem no templo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna. Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial que lhes corrompe os mais preciosos centros da força e somente agora cogitam as instituições divinas da transição necessária a fim de que a vida na terra se efetive com o sentido da verdadeira humanidade, ali conhecido tão somente na exposição teórica de alguns espíritos insulados. Irmãos, contemplemos a terra e peçamos ao Senhor do Universo que as modificações precisas ao seu aperfeiçoamento sejam menos dolorosas ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros iludidos nas expressões animais de uma vida inferior de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. A multidão ouvia-lhe a palavra atenta e comovida e nós lhes escutávamos a exortação profunda como se fôramos convocados de longe pela harmonia mágica da lira de Orfeu quando nosso mentor espiritual nos acorda do êxtase a nos bater levemente nos ombros chamando-nos ao regresso. Em todos os lugares há os que mandam e vivem os que obedecem. Na categoria dos últimos voltamos às esferas espirituais da terra como o homem ignorante que fizesse um voo sem escalas através do mundo confundido e deslumbrado embora não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. e eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo confere aí se você está inscrito no canal se você deu um joinha aqui nesse vídeo tá bom um fraterno abraço a todos e que assim seja já tchau tchau tchau